Nós já estamos na quarta edição da Jornada da Moradia E este ano nós vamos discutir, debater no âmbito da jornada A luta pelo direito da cidade, os conflitos urbanos e a resistência popular Justamente discutir essa cidade como um espaço de constante Onde existem diversos interesses que estão aí em disputa Jornada da Moradia Digna A Jornada da Moradia ocorre desde 2007 E ela vem tratando a cada jornada de um tema específico, de um tema diferente Em 2007, o tema da Jornada da Moradia foi o de tema do direito à moradia Em 2009, nós realizamos a segunda Jornada da Moradia E o tema foi a questão do meio ambiente e o direito à moradia Em 2011, a Jornada tratou do tema dos mega-eventos e dos mega-projetos E as violações do direito à cidade E nessa última Jornada da Moradia, ou seja, nesta Jornada da Moradia desse ano, de 2013 Nós estamos tratando do tema da luta pelo direito à cidade Dos conflitos urbanos e da resistência do movimento popular Então nós estamos, nesse processo, visitando as comunidades Num momento que a gente chama de pré-jornada É um momento preparatório de visita a essas comunidades Verificação da situação de violação A pré-jornada para a gente é um momento importante De poder conhecer as demandas de cada uma das regiões Que vão participar aqui da jornada Podendo especificar um pouco melhor E contribuir com um pouco mais de intensidade Para as demandas específicas dessas comunidades No Alto da Alegria foi impressionante A gente viu diversas casas destruídas Com os pertences das pessoas dentro ainda As pessoas saíam para trabalhar e elas voltavam E as casas estavam destruídas O problema daqui é a nossa moradia Que nós estamos vivendo em área de risco E que nós precisamos de uma moradia digna Por estar debaixo do viaduto, né Tem uns insetos, muita barata Principalmente quando está com calor Que aí o teto começa a esquentar Elas começam a sair para fora Muita gente aqui também sabe Que aqui tem família que mora debaixo do viaduto Mas é assim, a gente não tem para onde ir Estamos esquecidos Completamente Na Jardim Manacá da Serra Que uma menina de 15 anos Estava indo buscar a água do poço Com a bomba dela, que é da casa dela E ela mora no Jardim Manacá da Serra há 5 anos E ela tem 15 anos Então ela falou para a gente Que desde os 10 anos dela Todos os dias, 4 vezes por dia Ela precisa ir com a bomba dela Para abastecer a casa dela E é uma água que sequer é limpa É uma água contaminada Hoje nós estamos vendo famílias Famílias que estão na rua Inclusive em virtude das favelas Que foram incendiadas Referentes também aos despejos Hoje a gente vai caminhar por Paraisópolis primeiro Onde a gente vai ver as principais Onde estão acontecendo as principais remoções Fazer um pouco o movimento Aqui para dentro de Paraisópolis Para Paraisópolis conhecer o que é um movimento organizado E também para chamar o pessoal de Paraisópolis Para conhecer a jornada Que já está aí na quarta edição Para mim, ter um apartamento desse agora Tem que ganhar no Mino Tem que ganhar no Mino 20 salários Mino Temos agora aqui uma novidade Que é o Rodonel Trecho Norte Que veio para a nossa região Que vem aí em forma de devastação mesmo Essa luta seja uma luta Em conjunto com outras comunidades Da cidade de São Paulo Que são atingidas por grandes projetos Por estar em área de risco E todo tipo de ameaça de remoção Quem quer fazer a ocupação, levanta a mão aí Então segue o Sidney lá Acompanha ele lá Que nós vamos fazer agora uma ocupação aqui, tá certo? A jornada, o objetivo dela é reunir Aí no mesmo espaço Pessoas do direito, movimento social, entidades organizadas Também a população diretamente atingida Não necessariamente organizada A jornada da moradia é um processo pedagógico De fortalecimento das comunidades Principalmente as comunidades que estão sofrendo Violação no seu direito à moradia A periferia não tem direito à cidade Eles estão mandando as famílias para muito longe Onde acaba não tendo creche para as crianças Onde acaba não tendo escola para as crianças E o emprego também Bem, agora a gente está tendo o problema Da passagem do Rodoanel Na região da gente, né? Que ninguém sabe como que vai ficar A passagem do Rodoanel por lá O que está dividindo o bairro todinho A gente também tem as ocupações Das áreas verdes do bairro Eu moro em Santos, na área portuária Na área do centro E o nosso conflito é morar no centro Porque a população está sendo expulsa da área central E o nosso objetivo é ter acesso à cidade A respeitar a raiz As pessoas que já moram de muitos anos E o poder público não respeita Tira o pessoal da zona especial Interesse social para fazer ferro velho Garagem Eu sou moradora da Água Fria Em Cubatão A área atingida recentemente pela enchente Conta um pouquinho para a gente Como é que está a situação Então, são em torno de mil famílias desabrigadas Boa parte moradoras da Água Fria, pilões A gente perdeu mais do que casa do que imóveis A gente perdeu a dignidade Então, para eles, a quarta jornada Para mim também vai ser muito importante Para a gente dialogar Para a gente ouvir outras comunidades E saber outras experiências Eu vim aqui hoje para buscar Para somar Para unir E para resolver a questão das famílias Que estão lá junto comigo A sistemática de você ter jornadas Um lugar de encontro Onde a cidade inteira pode estar junto Esse espaço em que todos convergem Para o mesmo objetivo É fundamental para fortalecer a luta De cada uma dessas comunidades E da luta pela reforma urbana E por uma cidade mais inclusiva Eu preciso de apoio Eu preciso, lógico Preciso de comida Preciso de roupa Eu preciso de uma cama Mas mais do que isso Eu preciso de conhecimento Eu preciso de informação Eu preciso realmente conhecer os meus direitos Entendeu? Porque os meus deveres eu já conheço Jornada da moradia digna O primeiro dia da jornada É sempre um momento de reflexão De seminário De debate Discussões Inicialmente gostaria de saudar E parabenizar Todas as entidades envolvidas Na organização Da quarta jornada Pela moradia digna Sem a concretização Do direito à moradia Outros direitos Também são vilipendiados Outros direitos Também não são observados Então Assim como a defensoria pública É um instrumento Para a consecução De outros direitos O direito à moradia Também é um instrumento Para a conquista Para a concretização De outros direitos Tão essenciais Na vida de cada um de nós A ouvidoria fica na verdade Muito honrada De participar Desse espaço Que é nosso É dos movimentos É de cada um E de cada uma Que faz com que A nossa militância diária A permanente atenção A cobrança permanente Seja a garantia De que a nossa voz Vai seguir sendo ouvida E de que O interesse público Seja efetivamente público E sejamos nós Os sujeitos dessa construção A jornada primeira É um dia De articular atores De articular gente De diversas frentes Da luta da defensoria Da luta dos movimentos Das assessorias técnicas Das igrejas E isso que faz A riqueza da jornada Dar visibilidade A questão da moradia Mais que isso O momento da jornada É de construção De alternativa É tão bom A gente poder ver Que o Davi Quando lembra Da importância Da defensoria E esse casamento Com a jornada É uma geração De gente nova De defensores novas E defensores Juntando com Jovens da universidade Pessoal de entidades sociais Todos comprometidos Com o direito A moradia Isso aqui É a quarta jornada Da moradia digna A gente trabalhou Durante um ano Para poder Chegar hoje aqui E olha E é com muita felicidade Que a gente está aqui E mais feliz ainda Porque vocês estão participando Muito obrigado Por vocês estarem aqui Que nós dois Participemos bastante E que tengamos Um ótimo seminário E nossos direitos Vem Nossos direitos Vem Se não vem Nossos direitos O Brasil Perde também Mesmo para o ordenamento jurídico Mesmo quando a gente está pensando Na organização do Estado Do ponto de vista formal A existência dos movimentos sociais São fundamentais A existência dessa resistência Como o Luiz Corrara Falou aqui Na história Todas as importantes alterações E transformações sociais Foram trazidas A partir da movimentação Da mobilização popular E da resistência popular A cidade é por essência Um espaço em disputa E naturalmente Existem diversos interesses E diversos atores Aí nesse processo Você está lutando também Para cobrar E para exigir Que aquele que deveria ser O ente regulador Dessa vida comum Assuma o seu papel De implementar As políticas públicas E de planejar Uma cidade sustentável Uma cidade plural Inclusiva Onde as pessoas Vivam dignamente E convivam com as diferenças E convivam bem Olha, para conseguir A moradia digna Primeiramente Você tem que estar Muito bem organizado E com muita força Para conseguir um projeto Habitacional Com qualidade de vida O projeto habitacional Com qualidade de vida Tem que ter a participação Dos atores A segunda questão O movimento tem que ter A força Para que consiga Trazer esse projeto De participação popular Do Estado Isso é uma obrigação Do movimento Cobrar do Estado E o Estado tem essa obrigação De ter a participação popular Terceiro Quando eu falo Da articulação política É que você tem que construir Bairros saudáveis Ou seja Para chegar aos serviços Serviços que eu falo A creche O hospital A escola E assim por diante Não existe nenhum governo Que apesar de A gente tenha Ou que a gente tenha Que esperar O papel do movimento Da pressão Pelas reivindicações Que a gente quer Da transformação Da cidade Ele é permanente Mesmo que o Che Guevara Fosse o prefeito Nós íamos ter que ter A pressão do movimento Porque ele pauta Ele dá a indicação Dos caminhos Ele denuncia Para um governo Que é de uma cidade gigantesca Que às vezes Nem sempre está sabendo Tem conhecimento De todos os processos Que estão em curso Que ele tem que resgatar De oito anos Que teve um desmonte Generalizado Então Não existe nem isso De esperar E não existe nem isso De que apesar de A gente tem que bater Não A gente sempre tem que Pressionar E desde agora E mesmo depois Hoje aqui na jornada A gente discutiu Na perspectiva Da reforma urbana E a reforma agrária A bandeira Da função social Da propriedade Tentando retomar A importância De uma articulação De agenda Que coloque A função social Como eixo Para a atuação Desses dois Desses dois movimentos Grandes movimentos Tanto urbano Quanto rural E na cidade É personificada No capital imobiliário De como o capital imobiliário Se expande E se apropria Do território Como coloca Em situação Cada vez mais vulnerável Outros grupos Principalmente Trabalhadores informais Moradores Em área de risco Ou moradores De favelas Então Hoje a gente Tenta trazer aqui Uma bandeira De unificação Dessa pauta Que é a função Social da propriedade A união Dos movimentos De moradia A frente Outras entidades Estão todas Se preparando Para ficar aqui No caso do município De São Paulo Estão todas Se preparando Para essa Balanço De um novo governo Com desconfiança Mas com esperança Expectativa De que valeu a pena A gente tirar Esses caras Que reprimiram Criminalizar os movimentos Nos últimos quatro anos Mas para isso Nós temos que Se organizar E lutar A política que se tem Na cidade É uma política Higienista Uma política Higienista É aquela história A única coisa Que eles nos dão Se chama Centro de acolhida Vá para lá Não quer ir não? Então Sua vida não vai ser muito fácil O que a gente conquistou Não é digno O digno é Você poder pôr a sua chave Na porta E entrar e sair O que você quiser Fazer a sua comidinha Ter a sua liberdade De expressão Isso é moradia digna A rua muitas vezes Ela acaba recebendo Aqueles que são vistos Como a escória E muitas vezes O Estado lida De maneira absolutamente Legal Com essa população Como se o problema Fosse o fato Delas estarem na rua O que é absolutamente Irônico Porque a rua É o último lugar De acolhida Quando não resta Mais nenhum E aí o que eu acho É que essas reflexões Sobre o que aconteceu Na Cracolândia No passado Continua acontecendo Ela se une Com todas as questões Porque Muitas vezes A pessoa vai parar Ali Porque tudo está Arrebentado Todas as comportas Anteriores Que poderiam sustentar A vida de uma pessoa Arrebentaram Por quê? Porque essa pessoa Não conseguiu Não é uma questão individual É uma questão estrutural Do Estado De omissão histórica Em redução de desigualdade Em fortalecimento De acesso a trabalho A moradia A educação E aí Então agora O problema é o fato Delas estarem na rua Não é Na verdade O foco Deveria ser outro E nisso Todos devem estar Juntos Irmanados Porque o problema É um só Nós vivemos O genocídio Da população As mulheres As crianças Os idosos Estão morrendo Estão nas ruas De São Paulo As pessoas Passam por cima E dentro desse Estado Democrático De direito Todo mundo tem que ter direito A cidade A moradia Só que nós População negra Preta Pobre Periférica Que não são considerados Como cidadãos Então a gente também Não tem direito A essa cidade Por isso a gente vive As margens da cidade A população Em situação de rua Ainda não tem direito A cidade Ainda ela é tratada Muitas vezes Como invisível Então assim A gestão Municipal Se tem tratado Essa população Como caso De guardas municipais De polícia Então para nós É importante Que essa quarta jornada Da moradia Trata esse tema Para dizer Essa população Tem que ter direito A cidade Companheiros Todo dia Nós precisamos Levar o pão E o leite Para nossas crianças Porque E para nossos idosos E aonde buscar Através do trabalho Somos mais uma vez Vítima Do capitalismo Promessas E todos os dias Cada companheiro Sofre a repressão Nas ruas Né Temos a história Da copa Né Veio o processo Da copa Dizendo que O ambulante Não pode Trabalhar Dois raios Acima Da Das competições E também As olimpíadas Aí eu pergunto Para vocês Companheiros E as famílias Nós vamos Voltar para casa E vamos dizer Que não podemos Trabalhar Não podemos Levar o leite Para o nosso idoso Não podemos Levar o pão Para a nossa criança E cadê Os direitos Humanos Desses seres Que depende De 138 mil Famílias Depende Dessa sustentação Os mega eventos E o que tem acontecido Não é Não é novidade Já tem Há muito tempo Já acontece Há muito tempo Como é o caso Da nova luz Que é uma intervenção Urbana muito próxima Com as mesmas Com esse tipo De características Ele acontece Independente Da Copa do Mundo Ou não Mas que o discurso Que se cria Em torno disso De facilitar O licenciamento De empreendimentos Sem passar Por todas As instâncias Necessárias Sem ter o controle Social necessário Ou seja A participação popular Não dá tempo De ter participação popular Porque tem que tudo Entregar mais para frente Tudo isso Se cria ambientes Favoráveis Para essa violação De direitos Uma das dificuldades Que nós temos No Rio Para fazer o confronto Contra a remoção De favela Exatamente considerar Que na favela Há essa produção De cidade Infelizmente Eu acho que até mesmo Dentro da reforma urbana Muitas vezes Chegou ao ponto De fazer um discurso Anti-favela Como A favela Como um sintoma De algo que deu errado De um desenvolvimento Que deu errado Algo que não deu certo Na cidade E na urbanização Latino-americana Mas por outro lado Há um elemento rico E intenso E produtivo Dentro da favela E quando a gente vai A gente chega Nos últimos momentos Lá da luta Contra a remoção É isso Que faz com que Os moradores Até muitas vezes Algumas vezes Briguem para continuar Produzindo a sua diferença Estão na favela E não vai para um ressentamento Que até pode ser Tecnicamente Igual Ou melhor Sendo que é raro Que isso aconteça E quando a gente fala De Copa A gente fala De Jogos Olímpicos A gente fala De Meia Casa Meia Vida Que a gente está falando Da cidade Da produção da cidade Da expansão Da cidade De alguma maneira Está sempre vinculada Aos investidores São eles Que são capazes De providenciar A infraestrutura O Estado Não consegue mais O Estado está em crise Ou seja Eles têm uma expectativa Alta de retorno Eles têm uma expectativa De curto prazo De retorno De que tem que ganhar rápido Então essa expectativa É a expectativa Que o capital financeiro Internacional Tem hoje Em relação às cidades Então vão sendo feitas Várias pressões Para que Vários requerimentos Várias exigências Em relação Como é que as cidades Devem ser E essas exigências Vão entrar em conflito E em contradição Com os direitos Sociais E daí Essa permanente Lógica de violação Dos direitos Dos direitos humanos Dos direitos sociais Dos direitos à cidade Cidade para todos Porque os conjuntos Habitacionais Sempre expulsaram A população pobre Da cidade Porque a terra É mercadoria E das mais Importantes Nessa nossa sociedade Por que Que as empresas Que produzem A cidade Que estão mudando A cara Dos nossos bairros Que estão construindo Torres E despejando O povo Por que Por que Que elas Que elas Não querem Pobre Dentro da cidade Porque até O fim Da vida Vocês Vão ouvir Dizer O que O capitalismo Faz Com tudo No mundo Tudo se torna Mercadoria Por que Que vocês Não podem Morar Dentro da cidade Numa moradia Digna Por que Custa Depois de meses Construindo Por meio das atividades As pré-jornadas Nós fizemos as visitas À comunidade Da cidade toda Hoje existe um encontro Por meio das oficinas Nós estamos aqui hoje Discutindo A questão da regularização Fundiária A questão da habitação A questão do plano diretor E aí pensando Que a cidade Ela tem Que ter Um planejamento Para ela E tem que ter Políticas públicas Que atendam A esse planejamento A gente veio aqui Hoje Contribuir com o debate Sobre moradia E gênero A mulher tem direito A moradia digna A cidade E uma vida digna Construindo Ainda não é trago Porque é direito Porque é direito Porque é direito Nós ficamos De fazer Um documento Bem sintético Curto Que pudesse Refletir O compromisso E algumas ideias Que saíram Na jornada Compromisso Dos movimentos E entidades Que participaram Da quarta jornada Da moradia digna Com a unificação Das lutas Dos movimentos Formação Política Apoio A mobilização E aos processos De resistência A violação De direitos Com as seguintes Frentes de luta Primeiro Plano diretor Mega obras E mega eventos Áreas de proteção Ambiental Conflitos urbanos E despejos Programa Minha casa Minha vida E o compromisso Nosso aqui De todas as entidades Do movimento Investir na formação Política Investir na unificação Das lutas A apoiar A apoiar a mobilização Dos movimentos populares E apoiar a resistência De luta E o que nós estamos Tentando hoje É retomar Esse processo Por quê? Porque moradia Mas especialmente Moradia Bem localizada Na cidade Não existe Sem luta Ela jamais Será conquistada Sem luta social As pessoas Que precisam De moradia Precisam lutar E não Só por moradia É como eu digo Que la luta É moradia E é moradia 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 É moradia Moradia Levanta povo Olha o novo Que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Levanta povo Olha o novo Que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular É o povo organizado Para o sonho transformar Com firmeza e alegria E sorriso em cada olhar Levanta povo Olha o novo Que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Levanta povo Olha o novo Que começa a despertar É a força e a beleza Do projeto popular Que começa a despertar O novo E a força e a beleza Vai o novo E a força e a beleza Porque se você pode E a força e a beleza